e aí galera olha só galera bom dia para todos vou estar para vocês aqui ó acompanhando aqui um restinho de feijão é só mostrar para vocês aqui olha só que encontrou aqui ó e isso pode ver um filhote de cobra descansando vocês estão tá descansando acho que ela comeu alguma coisa e está repousando vou mostrar para vocês aqui olha só que bacana aí está aqui para você ver se eu consigo mexer nela aqui olha só acho que ela está dormindo está com a barriga cheia bonitinha olha só galera estava dormindo isso aqui é um filhote de jiboia o povo chama de cobra de viado é não tem veneno viu essa espécie aqui galera ela mata de acofo vocês podem ver ó é uma espécie que ela mata de acofo né é um filhotezinho com certeza ela deve ter comido alguma lagartixa né alguma lagartixa ou talvez até outra cobrazinha que ela se tem alimento de cobra venenosa também né olha só que bonita aí coisa linda né olha só que eu vou soltar ela no canto vou deixar ela por aqui mesmo a minha mãe que encontrou a mãe estava apanhando feijão ela estava dormindo tá vendo mãe dormindo né dormindo de barriga cheia mas rapaz é besta hein olha só coisa linda galera ó é muito bonita é muito linda aqui é um filhotezinho ó bem mansinha né mas você vê que realmente aqui ó ela não fosse uma cobra peçonheta acho que já teria teria dado um bote né olha só preparou agora o bote ó é muito linda viu e aí e aí e aí